O desafio de Moisés era gigantesco. Ele deveria conduzir uma multidão à liberdade. Por isso, Moisés reagiu com pessimismo. Senhor, eles não vão acreditar em mim. No capítulo 3, Deus havia dito que as pessoas acreditariam nele. Portanto, Moisés estava sendo descrente. Para convencê-lo do contrário, Deus fez dois milagres para Moisés. O bordão transformou-se em serpente e a mão dele ficou leprosa. Essas seriam suas credenciais diante do povo. Agora, preste atenção no seguinte. Deus pega o que temos à mão e usa isso, mas precisamos confiar nele. O bordão por si mesmo não seria nada, mas nas mãos de Deus transformou-se em poder. A própria mão de Moisés mataram um homem lá no passado, mas no segundo milagre, Deus mostrou a Moisés que pode curar a fraqueza da carne e usá-la para sua glória. As mãos de Moisés não eram nada, mas nas mãos de Deus poderiam fazer maravilhas. Depois, Deus acrescentou um terceiro sinal, transformar a água em sangue. Esses sinais convenceriam o povo de Deus. A seguir, Moisés argumenta que ele não era eloquente. Contudo, o mesmo Deus que fizer a sua boca poderia usá-la. Aqui aprendemos que Deus não precisa de eloquência nem de oratória. Ele precisa apenas de pessoas dispostas para levar a sua mensagem. Em resumo, Moisés agora tem a palavra de Deus, os sinais milagrosos e o auxílio de seu irmão, de seu irmão Arão. Inicialmente, o povo recebe Moisés e aceita a orientação de Deus. Mas depois, odiaram Moisés e o criticaram duramente pelo aumento do trabalho. Por isso, amigos, não coloquemos a nossa confiança, a nossa esperança nas pessoas. A nossa confiança e a nossa esperança devem ser depositadas unicamente em Deus. Que o Senhor abençoe você. Amém. Amém.